Link Espírito Santo, recebendo o senador Ricardo Ferraz, quero agradecer a presença do senador. Obrigado. E eu já vou direto numa pergunta muito importante, o senhor se licenciou do Senado? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a avaliação dessa licença e quando é que o senhor volta? Então, eu volto agora no final de fevereiro e eu me licenciei na primeira quinzena de novembro porque estava sentindo necessidade de ficar mais tempo junto dos capixabas. O dia a dia lá no Senado é muito intenso, eu tenho que ir na segunda, voltar na quinta, vou na terça, volto na sexta e eu estava com muita saudade de na prática estar e viver o dia a dia com os capixabas. E a minha vida política sempre foi assim, como secretário da agricultura, como vice-governador. Então, esse período que eu fiquei aqui de novembro, de dezembro, de janeiro agora, todo mundo de recesso e eu circulando, rodando e dialogando com os capixabas para recolher contribuições, sugestões e críticas construtivas que nos ajudam a aperfeiçoar o mandato. O senhor já volta ao trabalho, já com uma discussão muito importante que é a reforma da Previdência. Brasília está falando disso. Eu queria saber do senhor se o senhor é a favor da reforma e como é que o senhor vê essa discussão hoje? Se for para fazer uma reforma, para corrigir privilégios, corrigir injustiças, produzir um sistema que possa ser equilibrado e que possa tratar as pessoas com essa justiça, eu sou a favor. Hoje, quando você faz uma avaliação do nosso sistema previdenciário, ele está cheio de injustiças e deformações. Por exemplo, 2% das pessoas que são beneficiárias custam 30% de todo o custo do sistema previdenciário. Então, é pouca gente sendo contemplada e muita gente sendo esquecida. Então, se for para fazer uma reforma, para corrigir privilégio e injustiça, eu sou a favor. Agora, uma pergunta importante. Recentemente, o senhor disse que não descarta nada nas eleições deste ano. Eu queria saber quais são as possibilidades do senador Ricardo Ferraz em 2018. Olha, eu tenho, José, uma profunda gratidão pelos capixabas. Os capixabas me deram a maior votação que um político já recebeu aqui em nosso estado. Mais de 1 milhão e 500 mil votos. E eu me concentro, concentro toda a minha energia em torno do trabalho fundamental que eu exerço lá em Brasília como senador, defendendo o Espírito Santo, defendendo os capixabas e também participando ativamente dos debates nacionais. Dialogando com o país, dialogando com a república, na direção de reivindicar aquilo que nós temos de direito. Porque nós também, em capixabas, não reivindicamos privilégio. Nós reivindicamos aquilo que é compatível com a contribuição que nós damos ao desenvolvimento nacional. E o Senado é um espaço muito importante para isso, porque lá o Espírito Santo tem três senadores, mas São Paulo também tem três senadores. Então, em princípio, eu devo ser candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Mas, evidentemente, eu me coloco à disposição, sabe, dos capixabas. E, evidentemente, aquilo que os capixabas desejarem é o que nós estaremos fazendo. Porque você não decide nunca nada sozinho num processo político. Então, aquilo que os capixabas desejarem é aquilo que nós vamos fazer. Obrigado por ter participado conosco, senador. Obrigado, meu irmão. Tudo bom. Valeu. De Linhares, nós vamos direto para São Mateus, sabendo os destaques de lá.